Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado! Hoje eu estou trazendo pra vocês aqui um jogo incrível, magnífico, que todos amam, Among Us. E hoje eu vim aqui fazer uma partida muito bonita pra vocês, independente do que aconteça, se eu for impostor ou se eu for sobrevivente, eu vou tentar sobreviver e vencer essa partida, lindamente, e glorificar minha mente. Sobreviventes, tripulantes dessa nave espacial sideral, fazer um download aqui, fazer o mais rápido primeiro, fazer o mais demorado primeiro, né, pra já ficarmos aliviados do trabalho pesado. Espero que ninguém nos mate. A tal da Rosana, ele já tá... Eita, que susto, eu pensei até que tinha sido eu. Já mataram dois, galera, o impostor tá louco. Como assim? Já foi dois? Como pode ser tão rápido? Matou dois caras, tá ligado? Espero que alguém já tenha visto. Ó, ninguém me responde. É o laranja. Quem pode se provar? Eu tenho asteroide. Eu acho que tenho algo. Vou no laranja. Ai, ai meu Deus! Rápido! Vou ter no laranja. Eu acho que o laranja não vai embora, hein? Claudão, o dono da sala, saiu, velho. Nossa, os caras foram... Não, já dá até pra imaginar como é que aconteceu, né? O cara foi desesperado, não sei o que. Os caras atrás viram. Opa! Vou entrar aqui. 15, 16, 4. Aqui tá ok. Corre da fã, corre! E aí, galera? 15, 16, 4. Boa! Vamos já jogar o lixinho fora aqui. Não sei de onde vem mato aqui, né? Mas... Beleza. Agora o que falta pra gente? Falta muita coisa. Eu tô achando que é essa fã, cara. Porque eu acho que ela vai me matar, mano. Beleza. Ó, vamos seguir o baile. Vamos fazendo... Vai falar que já acabou. Vamos ver. Diga-nos... O verde. Por que o verde? Verde não é. Por quê? Não tô entendendo mais nada. Ele fez armas. Tô desconfiado do azul. O que é que eu sou? Eu sou roxo. O verde é inocente. Meu Deus. Vou de skip. Não sei o que é, mano. Não entendi nada, galera. Não sei se você entendeu alguma coisa. Porque eu não entendi nada, cara. Ainda mandaram o azul embora, mano. Ó, desse jeito não dá. Alguém deve estar trabalhando com o impostor. Vamos fazer esse upload aqui. Vocês não acham que alguém tá trabalhando com o impostor? Pra fazer uma picaretagem dessa? Beleza. Conseguiu o baile. Vamos ver se consigo fazer agora. O nice, bro. Eu não gosto muito da elétrica. Acabei de fazer isso aqui, cara. Opa. Opa, opa. Pensei que o rosa ia matar a gente aqui. Ó. Eu tô dando meu máximo aqui. Tô fazendo tudo. É o rosa. É o rosa, mano. Mano, o que que tá acontecendo? Não, eu tô tão confuso que eu já tô fazendo besteira. Ninguém faz nada. Tá todo mundo morto. Mano. Mano, os caras não fazem nada. Agora eu tô... É o rosa, mano. Eu tenho certeza que é o rosa, galera. Não é o rosa. Meu Deus. Meu Deus! E quem que é? É o branco. É o branco. É o que é quem, galera? Eu não sei, mano. Eu tô confuso. O rosa tava paradinho lá. Mas e se... E se ele matou antes? Se ele matou antes, depois ele foi pra lá. Onde eu tava. Porque o rosa tava comigo. E aí, quando eu saí, o marrom tava morto. É o rosa, velho. É o rosa, é o rosa. É o rosa. É o rosa. Eu votei em mim mesmo? Dá pra votar em si mesmo? Mano, eu tô com medo, mano. Era o branco mesmo. Eu tô muito burro. Ai, meu Deus. Beleza, galera. Vamos começar a segunda partida. Vamos ver se a gente consegue vencer. Pandinha já saiu já. Nem começou o jogo. Beleza. Vamos fazer essas tasks mais longas. Logo de início é melhor. Melhor porque quando tem menos pessoa, é mais fácil de morrer, né? Quanto mais pessoa do meu lado aqui, melhor. Ó. Quando é rápido assim, eu sempre acho que quando alguém mata rápido, ele já é descoberto, tá ligado? Eita, já mataram dois. Branco. Já mandou. Já lançou a braba. Estava com o cisne. Sala de armas. Foi o branco? Foi o branco que matou? Matou. Esse Henrique tentou ser mais rápido, mas eu tô achando que ele não... Estava com o cisne. Olha, 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 deixa eu ver. Olha o cisne. Bom. Bom, vou botar no branco então, né? Beleza. Vou confiar. Se não for ele, tu já sabe. Um de branco. Ó, de duas pessoas já saiu, uma quitou, uma morreu e duas quitou. Então nós já estamos em muito prejuízo nisso, cara. Você vê aqui... Só o branco votou no preto. Vamos ver. Bravo. Bravo. Não é que é brabo. Sobrou no impostor. Eu acho que esse aqui não se vai ganhar, galera. Esse aqui tá bem fácil. Já achamos o primeiro impostor. Pode ser que o impostor agora dê uma reviravolta, né? E mate todo mundo. Mas eu acho que não. Acho que não, porque... Os caras foram meio ligeiros. Ó lá. Vou ficar junto com o preto, porque eu sei que o preto ele é sincero. Vamos fazer o lixinho aqui. Beleza. Ixi, tô trancado, galera. Ai, Jesus. Tem muita coisa pra fazer, cara. Pra lá. Fazendo. Deixa eu ir fazendo isso aqui. Ai, meu Deus. Que difícil, cara. Azul. Acharam o Azul estribufado no chão. Luiz gato. Corpo no reator. O preto que achou. E se o preto estivesse trabalhando com o branco? O que vocês acham? Acho que não, né? Vai matar o amigo? Mais do que o Azul passa perto de mim. O quê? Mais do que o Azul passou perto de mim. Azul? Gente. Ou é rosa. Ou é vermelho. Vou de rosa. Vou pra eliminação. O preto eu sei que não é. Quero nem saber, mano. Vou votar se o... Ai, só que se a gente derrubar o rosa E o Luiz gato matar um de nós dois E aí? Mas nós perdemos o jogo. Ninguém foi ajetado. Bom, eu sei que o preto não é. O próximo que morrer a gente sabe quem é, mano. Vou ficar junto com o preto. Cadê o preto, meu Deus? O preto. Oitenta. Ô, Jesus. Oitenta, oito, cinco, seis. Não, o preto fica perto de mim. Ai, meu Deus. Cadê o preto, gente? Fica comigo. Vou ficar grudado no preto, mano. Porque eu sei que ele não é. Acho que ele já entendeu. Eu já quero ficar junto dele. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Galera, é agora. Ninguém vai matar ninguém. Vai todo mundo fazer as tasks. Deixa eu ver se ele vem me ver. Ó, ó. Provando aqui pra todo mundo que eu sou inocente. Mano. Vamos fazer nas tasks, mano. Vamos fazer nas tasks até a gente ganhar, mano. Porque... Ó. Quem será que falta fazer tasks? Eu só? Tem duas tasks pra fazer. Vou terminar essa aqui. Primeiro eu vou lá. Nossa, mano. Que agonia. Vai, velho. Passar o cartão. Eu tô achando que é esse vermelho. Tenho com certeza que é vermelho. Ó. Ó lá. O vermelho tá muito aleatório. Não sabe o que faz. Ó. Não tem mais tasks. Ninguém faz mais as tasks. Então, melhor a gente... Vamos acusar, galera. Vamos acusar. Vamos acusar. Mano, é o vermelho, mano. É o vermelho. É o vermelho. É o vermelho. O vermelho. Não faz nada. Dá pra perceber. O que vocês acham, galera? Eu acho que é o vermelho. Já provei no lixo. Meu Deus. Mataram o preto. Mano, será que é o rosa, galera? Ai, meu Deus do céu. Moleque! Tô falando. Fico confiando o pai. Aqui, ó. Instinto. Não erra, cara. Não erra. Não erra, cara. Pô, galera. Muito obrigado, cara. Muito... Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu, por favor, deixa um like. Se você assistiu até aqui, deixa um like. E até a próxima vez que eu estiver fazendo Among, a gente se vê aqui de novo no canal do Kran. E tamo junto. E é nóis. Um beijão. E é nóis. E é nóis.